Assim como o futebol e qualquer tipo de esporte tem o poder de mudar a vida de uma pessoa, eu acredito que a culinária pode transformar vidas também. Pensando nisso, eu vou fazer um quadro novo, mostrando pessoas que conseguiram mudar de vida através de uma receitinha. Pra fazer esse primeiro episódio, eu vim visitar uma das pessoas que mais me surpreenderam neste mundo. É a nossa amiga Ruiva! E aí galera, tudo bem? Realmente gente, simplesmente uma receita no ião de um carboidrato com uma proteína mudou a minha vida. E eu vou mostrar pra vocês. Eu sou dependente química limpa. Por que limpa? Porque não existe ex-dependente químico. Eu usei mais de 16 anos da minha vida, eu tenho 37 drogas, álcool e cocaína, não tenho vergonha de falar porque muita gente passa por isso. E o meu uso de droga não era o uso de droga que tá na modinha hoje, de pegar e curtir baladinha. Era droga de ficar 3 a 5 dias na rua, entendeu? Então eu saí do lixo e quero chegar ao luxo, por mérito meu e por minha força de vontade. Porque eu mato um leão por dia para me manter limpa e só quem teve essa doença sabe. Fui internada, tive 3 overdose e um acidente de carro que quase tirou minha vida. E isso é pra vocês entenderem o que o bicho pode fazer uma pessoa. Ela não escolhe classe social, gênero e nem cor. E essa tatuagem que tá aqui na minha testa significa que eu sobrevivi a um acidente que eu tive que eu batia mais de 100 por hora num poste e quase perdi a minha vida. Então eu vou mostrar pra vocês que tudo é possível e que nós, quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue, por mais grave que sejam os nossos problemas. Tá? A musculação mudou a minha vida e essa receita criou a dieta da ruiva. Hoje eu sou luz inspiradora, sou uma pessoa que influencia pessoas e transforma a vida de muita gente. Trago a esperança nos adictos, né? Porque adicto é um nome bonito que deram para a dependência química. Simplesmente porque eu resolvi mudar de vida através de uma receita que eu vou trazer aqui pra vocês. Virei digital influencer, sou atleta e depois dei velha, porque eu tenho 37 anos. Fala, a esperança, eu tenho 37 anos, gente. Não dá, você tomou na fonte da juventude, né? Tem a receita da ruiva aí. A receita da ruiva. Como é que você fica jovem? Gente, é assim, da onde eu venho, da onde você vem também, eu venho de periferia. Minha mãe, ela vendeu banana de porta em porta pra me criar, entendeu? E você tem uma história... E pensando na minha mãe, eu resolvi fazer esse quadro. Eu quero mostrar pessoas como você que mudou de vida pra influenciar outras pessoas que não estão digitando mais em nada, que estão desempregados, que têm uma dependência, qualquer tipo de problema, é possível recomeçar. E é possível através de uma receita você mudar a sua vida. Essa receita que você vai mostrar hoje foi a Escondidinho? Foi o Escondidinho, que foi o que, na verdade, meu pai tava falido, a gente foi despejado. Eu morava aqui perto, né, porque eu sou da ZM, e eu morava na ZM, eu fui despejada, a gente não tinha nem o que comer em casa. E eu tava descendo as escadas da academia que eu fazia na época, e olhei pra lanchonete e vi um escondidinho de frango e um de batata doce. Comprei um de cada e levei pra minha casa. Cheguei em casa, meu pai tava frito, ele não falava o que era, mas eu já imaginava. E falei, pai, a partir de hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos trabalhar com isso, com escondidinho. Escondidinho fitness. E aí foi crescendo, 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 dieta da ruiva, dieta da ruiva. Aí meu primeiro garoto propaganda foi o Léo Stronda, e hoje, graças a Deus, não tem uma pessoa que não conheça a tal famosa dieta da ruiva. Então, a minha história de vida é uma história que pode trazer muita esperança pra vocês, gente. Porque eu comi o pão que o diabo amassou. Na verdade, nem o pão eu comi. E eu saí do fundo do poço, mas eu voltei e trouxe água pra quem achou que eu ia ficar lá. Calma, porque eu tô quase chorando. Pera, 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 pelo amor de Deus. Vamos mostrar, então, assim, eu quero que isso sirva de inspiração. Você pode pegar essa ideia e transformar em outras receitas, né? Com certeza. Então, vamos ver a base da sua receita, então. Vamos ensinar hoje e vamos começar cortando a batata. Eu quero ver a técnica que você usa pra cortar batatas, os negócios, tudo certinho. Vou começar pela cebola. Pela cebola, beleza. Tá, então bora. Tchau, tchau. E olha só o resultado final. Você vai ver que você tá perdendo tempo. Você tem que ir lá concorrer com o pessoal no Masterchef. Olha isso. Ué, tá vendo que a minha... Você sabia que tem gente que reprova no Masterchef por causa desses cortes? Sério? Sério isso. Não sabia, não. Mas é que eu acho que fica meio deselegante, né? A comida com uns pedaços grandes de cebola. Nossa, mastigar um alho inteiro não dá, né? É, eu não gosto. Acho que a comida tem que ser temperada. Não se come o tempero. Então, aí, tá vendo? Fica bem picadinho, ó. Então, só pro pessoal saber, aqui tem uma cebola, não. Isso, uma cebola. Uma cebola pequena, né? Uma cebola pequena. Certo. E aqui tem quatro dentes de alho pra fazer 500 de... É, 500 gramas, né? De patinho. Show de bola. Então, pra pessoal saber a quantidade, ó. Aqui, tá vendo? Certo, patinho. Então, qual que é o próximo passo agora? É levar as batatas. As batatas ao fogo. Claro que descascadas. Ok. Aí, a água é só colocar até cobrir o alimento. Cobriu, já coloca no fogo e espera ela cozinhar. Mais ou menos uns 20 minutos na pressão, né? Mais ou menos uns 20 minutos. Certo. Em fogo médio. Não precisa ser tão alto o fogo. Pegou a pressão, 20 minutos. E a gente já mostra a próxima etapa pra vocês. Não esquecendo de tirar a pressão. Exato. 20 minutos foi o suficiente, né, Ruiva? Sim. Ruiva? Mas calma, você não falou o seu nome? É Andréa. Andréa. Eu já tô me apresentando assim, Ruiva Ribeiro. Ruiva Ribeiro. Todas as redes sociais dela vai estar aqui na descrição. Você tem uma loja. Abriu uma firma, né? Através dessa receita. Show de bola. Tem a dieta da Ruiva Fit, que é a empresa. Agora a gente tá fazendo uma loja online também, que vai ter os acessórios da Ruiva. Então, muita coisa aconteceu. Certo. Então, vai estar tudo aqui na descrição. Sim. E olha só, a nossa batata tá pronta. Foi 20 minutinhos mais ou menos mesmo, né? É, 20 minutos. E agora você vai fazer o quê? Agora? É o que você tem com você. Agora a gente vai amassar a batata. Mas antes, eu sempre prefiro fazer a carne primeiro. Certo. Então, eu vou fazer a carne. A dica importante é, primeiro, antes de refogar a carne, é um segredo isso de cozinheira. Segredo de estado, hein? Tá? Ninguém sabe disso, eu acho, hein? Então, você vai colocar a carne. A carne. Vou fazer a carne. Nossa, mas, Ruiva, você vai fazer sem refogar assim? Porque se eu refogar ela, ela não vai ficar moída, ela vai ficar uns gromos. Você vai fazer sem alho, sem nada. Sem nada. A gente vai cozinhar a carne sem nada. Diferente. Eu nunca vi nada disso mesmo, não. Porque a carne fica moída de verdade, entendeu? Se a gente fizer pegar o azeite, refogar, tradicional, igual todo mundo faz, não dá certo pra escondidinho. A carne vai ficar com uns gromos, assim, não é que não dá pra fazer. Mas eu gosto do escondidinho, tipo, bem escondidinho mesmo, entendeu? Não aparecidinho. Então, é isso que eu vou fazer. E você faz como aqui? Fogo baixo, fogo alto, como é que é? Tudo que eu cozinho, eu cozinho no fogo médio. Certo. Que é alto, você corre o risco de queimar. Ah, eu sempre gosto de controlar. É, e o baixo você vai ficar até amanhã. Aí é aquele negócio, né? Você vê que a carne tá soltando muita água, é a hora de aumentar. Porque cozinheiro que já nasceu com o dom é muito no olho. Certo. Entendeu? Mas tem gente que não funciona no olho. Então a gente tem que dar essas dicas. Você percebe que a carne vai soltar água e aí você dá uma aumentadinha de leve no fogo. Entendi, é mais ou menos uns 10 minutinhos? Isso, mais ou menos uns 10 minutos. Então tá bom, gente. Então a gente vai fazer esse processo aqui. Vai trazer pronta pra vocês. Pra mostrar pra vocês, isso aí. Depois de uns 3 minutos, mais ou menos, 4 minutos, né, Rui? Isso, a carne vai começar a soltar água, tá vendo? Tô vendo. E aí você vai sempre fazendo assim, ó. Eu gosto desse utensílio aqui também pra não estragar. Pau duro, né? Tá legal. Pra não zoar a panela, né? Óbvio. Ah, sim. Isso é uma dica que as pessoas pegam essas panelas e colocam a garfa. Meu, risca tudo. É, mojo de ação. Coisas de silicone, de plástico. Ó, tá vendo? Vai soltando um pouquinho de água. Gente, o segredo da comida ficar gostosa não é você colocar e abandonar e fazer qualquer outras coisas. A cozinha, ela é feita com amor. Você tem que se dedicar naquele momento que você tá cozinhando. Você tem que dar atenção pra aquilo que você tá fazendo. E eu como com os olhos. Não gosto de comer comida feia. Ó, tá vendo? E no finalzinho, ela vai ficar só uma carninha bem pequenininha. Vai ficar bem pequenininha. Parecendo tipo farofa, sabe? Sei. Então, já já, vamos ver como é que fica. Continua aí, que eu tô filmando tudo. Fechou. Outra dica boa aqui é que a carne fala com você. Quando ela começar a fazer esse barulhinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Ficou. Finalização da carne. Dá uma passagem assim só pra eles verem, não tem água mais. Acabou. Tá vendo, ó. Tá vendo o barulho? Eu quero que vocês... O detalhe que a Rúlia tava falando, não sei se muitos entenderam, é o tamanho que ela fica, né? Ó o tamanhinho, tá vendo? Bem soltinho, ó. Não fica. Parece o cara, ó. Aqueles blocos. Não fica os grumiados, sabe? Nem existe esse nome. Vocês vão entender. Os gruminhos. É, os gruminhos. Dá pra fazer com qualquer carne? Então, dá pra fazer com a cem, dá pra fazer com qualquer carne. É que a gente vai sempre pelo lado da cozinha fit, porque é o meu trabalho. Então eu faço com o patinho. Dá pra fazer eminhol moído, dá pra fazer a cem, qualquer carne que você quiser. É você que vai definir isso, de acordo com o que você come. Qual que é o próximo passo agora? Próximo passo é, é continuando o segredo, você desliga aqui o forno, passou a carne pra cá, porque agora é a hora que a gente vai refogar o tempero dela, porque lembra que o segredo dela ficar assim, é fazer sem nada, ó. Crua, 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 tá vendo? Olha que linda que fica, gente. Aqui não tem tempero algum. Algum. Nós vamos começar a temperar agora. Vai começar agora. Você. Agora, Ruiva, o que eu achei interessante, porque agora que começa a temperar, né? Exatamente. Aqui tá o que você fez no começo, alho e cebola, certo? Sim. E a gente vai vir pra cá, que vai refogar. O que você usa pra refogar? As pessoas no dia a dia usam óleo. Isso, mas uma dica boa, né, gente, se vocês puderem substituir o óleo pelo azeite, não vai mudar muito e ainda vai ficar mais saboroso, é uma dica de ouro, vai ficar muito mais saboroso, além de ser mais saudável. Mesmo quando eu não tô de dieta, já dá pra ter pra minha vida já. É, entendeu? Independente, tira o óleo amarelo, usa o azeite, é muito mais saboroso e além de ajudar na sua saúde. Certo. Como a gente trabalha com Cozinha Fish, existem três tipos de você refogar. Na verdade, existe quatro. Um, que você não coloca óleo nenhum, dependendo da fase da pessoa que vai pedir minhas marmita, ela tá numa fase de preparação que não pode. A outra é manteiga ghee, essa manteiga ghee é uma manteiga saudável, né, óleo de coco, que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, né, e hoje nós vamos fazer com azeite mesmo. O azeite já é mais fácil que a pessoa, hoje em dia qualquer um, né, tem o azeite assim na sua casa, é mais fácil o acesso. É, por isso que eu vou mostrar o azeite. Do que eu com a manteiga ghee ou com óleo de coco, mas fica a opção, né. Mas fica a opção, é sempre bom a gente abrir aí essas outras opções pras pessoas. Colocou aqui o tempero e agora é só ligar no fogo médio, principalmente essa hora aqui. Ok. Então azeite, cebola e alho, o que mais agora? Aí eu vou colocar um pouquinho de pimenta e cuminho que eu gosto, isso daqui é agosto, tá gente. Pode colocar cheiro verde, é porque eu não tenho aqui, mas você também pode colocar cheiro verde, cebolinha, e quanto mais coisa colocar, mais gostoso vai ficar. Deixa eu te perguntar uma coisa, enquanto você vai dourando aí, em relação ao que você tava falando, do seu passado e tudo, como é que foi em relação aos seus pais, tudo isso? Ah, foi uma coisa muito horrível, né, qual o pai que quer ver o filho viciado, né. Como eu falei... Você já tinha casos na sua família de dependência? Então, o meu caso vem de família mesmo, porque a pessoa que usa droga na proporção que eu usava, a gente tem uma célula diferente, né. E ela é ativada com algum gatilho, e o meu caso era o álcool. A minha avó era dependente química, né, faleceu com 44 anos. Nossa, muito nova. Muito nova, ela bebia muito, ela é alcoólatra também, e o meu avô também, então é paternal e parte da minha mãe, maternal. E aí eu nasci predisposta ao vício. E aquele negócio, né, adolescente, curiosa, comecei a beber, comecei a beber vinho, aí começa na maconha, todo mundo acha que a maconha é inofensiva, mas ela não é. Ela abre as portas para as outras drogas. É só uma maconha, né. Ela é só uma porta que ela abre pra você ter coragem de fazer outras coisas. E aí eu fui pro químico, né, cheguei a ficar também um certo tempo usando... É uma vergonha falar, mas eu não posso mentir, né, porque eu não trabalho com mentira. Mas eu fiquei um ano da minha vida usando crack, né. Nossa, você chegou literalmente ao fundo do poço. Aí quando eu me olhei no espelho e me vi um esqueleto, eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, traz Neston em farinha láctea, nunca vou esquecer. Eu quero engordar. Eu tava pesando 37 quilos. Nossa, você pesa quanto hoje? Hoje eu peso 62. O dobro. O dobro. Aí eu comecei a tomar, engordar, só que eu ainda não parava. E o que eu fiz? Substituir o crack pela cocaína, né. Porque eu não conseguia me livrar da substância química. E aí meus pais sofreram muito, porque, gente, eu sumia 3, 4 dias. Entendeu? É o que eu falo. O meu problema com droga não é um problema que hoje a juventude vai lá, compra e vai curtir festa. Entendeu? O meu era pra virar andaria mesmo. Era muito grave. E é bom eu mostrar isso pra vocês, porque olhando pra mim, eu não sou uma pessoa que, né, pra vocês entenderem que aparento. Ah, as pessoas acham que as pessoas noias e são pobres ou vivem na favela. Muita gente da favela vira médico. E muita gente que tem aquela... Sim, e muita gente que tem condições vira drogado. Vira drogado, entendeu? Então, tipo, é uma coisa... Eu acho que é até mais fácil. Quem tem condições virar drogado? Porque tem dinheiro pra ali. Exatamente. Com fácil acesso. Eu trabalhava, eu era gerente comercial. Eu sempre fui muito boa em tudo que eu fazia como bom adicto, né. Você conhece algum drogado burro? M.O.N. House. Legião Urbana. Renato Russo, né, que é da Legião Urbana. Cazuza. Charlie Brau. Cazuza. Entendeu? A gente tem um dom, só que a gente tem um poder de se destruir. Nós somos nossos piores inimigos. Entendeu? Aí foi quando eu pedi socorro pra minha irmã pra me internar. Só que ainda assim eu saí da clínica e tive as recaídas. Então não foi muito fácil, gente. Não é... Na verdade não é fácil até hoje. Você acha que a receita, a culinária, a sua empresa hoje em dia te influencia a ficar limpa? Com certeza. Eu acho que as pessoas que se espelham em mim, vocês acham que eu ajudo vocês, mas é ao contrário. Porque eu tenho um grande motivo pra todo dia tá me mantendo limpa. Entendeu? Sensacional. Eu acho que, meu, é uma história... Eu não tenho nem... Por isso que eu escolhi você pro primeiro episódio dessa série, porque a sua história não tem igual, o que você passou, o que você passa até hoje... É que nem você falou, é um gene modificado que você tem. Então você tem a vontade diária, mas a culinária, a receita, as pessoas te motivam a ficar fora disso. Isso é muito bonito. As pessoas se espelhando, pessoas que estão largando o vício por minha causa. Eu não posso me dar luxo. Não pode decepcionar ninguém. Entendeu? Eu não posso. Agora a gente coloca aqui, ó, tá vendo que tá bem douradinho? Sim. A pessoa que não cozinha não vai entender se tá dourado ou não, porque eu coloquei a pimenta e o cominho. Se quiser, não coloque, tá? Pra vocês conseguirem ter o visual do olho. Pra vocês enxergarem que tá dourado. É que a cebola demora mais, cês sabem, né? Sim. O alho, ele doura primeiro. Tá escurinho assim, né? Que queimou. É que ela colocou o cominho, o pimenta, entendeu? Aí agora eu vou colocar a carne. Aquela carne que você não tinha temperado. É. Vou colocar a carne. Agora que ela entra na jogada. E aqui o sal, ó. E aí depois que eu coloco a carne, eu jogo mais um pouquinho de azeite, ó. Gente, o sal, cês podem usar o sal de vocês mesmos, tá? Esse é o sal rosa. Pode usar o sal marinho também. É o sal que vocês fizerem. E eu faço no olho e vou provando. Aí cê vai pegando um pouquinho de carne, põe na mão e prova. Pode ser o sal normal também. Pode, pode ser o sal que cê quiser. Aqui cê desliga, deixou aqui descansando. Certo. E vai pra batata. Vamos lá, quero ver o que cê vai fazer com essa batata aí agora. Bem, voltamos aqui agora então. E aí? Qual que é a fita? Qual que é a fita? O que cê vai fazer aqui? Agora a gente vai fazer a massinha, né? O purê. O purê. Quem eu tiver esse negócio, faz com a mão mesmo. Faz com a mão aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Isso já era. Dá pra fazer com o garfinho também. Dá, dá pra fazer. Várias formas. Por isso que tem que deixar 20 minutos na panela de pressão, que é pra ela ficar bem molinha. Vamos ver se tá molinha essa daí. Quero ver de pertinho. Vem, ó. Olha que fácil, ó. Olha que beleza. Aquelas. Nossa, não tá indo. Mentira. Olha aí, ó. Tá vendo? Show de bola. E o legal que deixou um tempo que esfria, porque a batata, se você não tomar cuidado, se toma uma queimada. Você queima, não. Meu, queima feio. Nossa, o negócio queima feio. Olha que lindo, pessoal. Ó, tá vendo? Esse negócio é muito legal, mano. Rapidão. Então, moe tudo aí, a gente já vai mostrar pronto. Já vamos mostrar. Perfeito. O sal eu gosto de acrescentar aqui. Outra dica importante, gente. Vocês podem fazer com leite o que vocês quiserem. É que eu gosto de fazer com zero lactose, pra quem tem intolerância. Esse daqui é um dos melhores, que é desnatado. Mas quem quiser fazer com integral também, pode fazer com integral também. Não, tem problema. Então, agora a gente coloca aqui. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque se você pôr muito leite, aí você erra a mão, né? É, tem que ir colocando aos pouquinhos pra dar o ponto, né? Aqui você pode pôr a sua manteiga normal, né? Pra fazer um zagui. Ó, coloquei essa quantidade aqui, tá vendo? Cerca de uma colher de sopa, vai. É, que a gente também põe um pouquinho de sal, né? Porque por mais que tenha sal lá... E vai provando, né? Vai provando. Tudo vai provando. Aí você vai saber... O leite eu vou colocar numa xicrinha aqui, senão vocês... Num copo transparente pra vocês terem uma ideia. Sempre coloca de... Sempre erra pra menos. Entendeu? Sempre coloca de pouco em pouco. Não vai encher o copo aí, pelo amor de Deus, hein? É, vai encher a sua receita aí. Vai chegando no pouco, entendeu? E também é uma coisa de paladar. Tem gente que gosta do purê grosso. Não é esse o nome que eu queria. Mas vocês vão ter que entender que é isso que eu lembrei no momento. Você dá um ponto mais aveludado. Isso. Aí se você gosta dele mais aguadinho, você coloca um pouquinho mais. Ah não, tem que ser melhor. Eu gosto dele mais consistente. Consistente. Sabe aí, ó. Tá vendo? Aí aqui é aquele negócio. Olha só que ponto legal. Ó, tá vendo? Esse é o ponto que eu gosto. Que é aquele negócio que é muito particular. E aí agora é só você fazer, virar escondidinho. Aqui são as embalagens que eu uso lá na empresa. Nossa, que show. Deixa eu ver. Olha, que top. Não tem só esse tamanho, tá? A gente faz todos os tamanhos. Tem sua marquinha aqui. Tem os... Tudo que vai, a gente só assinala. Entendi. O tempo de validade é muito importante, tá? Vou pôr mais de pertinho. Olha, pessoal, como é que ela faz. Que show. 60 dias no freezer, 3 dias na geladeira. Descongelou, jamais congele novamente. Jamais. Entendeu, pessoal? 60 dias não dura 3 meses, não. Geralmente, falando... Tem gente que dá 90, mas eu prefiro sempre aquele negócio do começo do leite. É melhor errar pra menos. Pra menos. Certo. Entendeu? Isso é uma coisa... Outra, se você demorar 60 dias pra comer, você não tá fazendo a dieta. Aí aqui a gente vai fazer a vasilhinha pra fazer o escondidinho. Existem várias formas de fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantos gramas são as marmitinhas que você vende? Então, todos. Todos. Se a pessoa quiser uma marmita de 50, se quiser uma de 1 quilo, ela vai ter. Caramba, eu vou pedir uma de 1 quilo pra você. A primeira no mercado. Eu quero ver se você vai mandar de 1 quilo pra mim. Fácil, de 1 quilo. Certo. Eu fui a primeira no mercado a fazer assim, né? De todos os tamanhos. E depois que vieram os carnávios padrões. Showbom. É mais um padrão, gente, pra vocês. Ah, eu quero ir na minha casa. O que eu faço? Ruiva. 150, 150. 300. Entendeu? 150 daqui, 150 dali. Pronto. Vamos pegar a carne. Primeiro é a carne, porque a gente tá fazendo escondidinho. Não é mostradinho. É. Não é aparecidinho. Olha que show. Nossa, fica muito top a consistência do seu purê. Parabéns. É, eu gosto dele assim. Aí você vem aqui, ó. Enfeita. Tá vendo? Tá vendo? Tá aqui seu escondidinho. Com a pessoa vender quentinho, dá pra colocar na... Comecei na academia. Aí, galera. Olha o escondidinho da ruiva. Você começou assim? Nem imaginei que ia chegar nessa proporção tão grande a minha marca, que é conhecida no mundo inteiro, né? Porque eu me tornei youtuber. Então, todo mundo, quando você sai pro Instagram e do Face, você vai pro YouTube e você abrange todo o país e o mundo inteiro. Então, eu só tenho que agradecer. Nossa, sensacional. Uma receita simples dessa... Muito fácil, né? Como você... Pra você ver como é que é. Uma receita dessa simples mudou a sua vida. Exatamente. Eu comecei a vender na academia. Desse jeito. Eu fiz umas amostrinhas pequenininhas, porque a gente... Sabe aquele negócio? A gente ganha as pessoas pela boca, né? Quem trabalha com comida sabe. Não adianta você vender sem a pessoa provar. Certo. Então, você imagina eu sem dinheiro ter que fazer a comida pra dar. Meu, foi muito difícil. Aí, eu fiz umas embalagens pequenininhas. Levei um isopor velho, que o pessoal da academia me zoava. Porque nessa época, eu tava treinando uma academia que era um pouco mais cara. E eu fui transferida. Um amigo meu largou a academia e passou pra mim o plano dele, sabe? Sim. Aí, eu ajoelhada na academia, assim, só pensando que eu ia ser despejada. Na minha cabeça, eu só pensava qual forma que eu ia sair. Desculpa o termo da merda. Aí, eu peguei, fui enfiando tudo. Falei, gente, ó. Eu tô fazendo escondidinho. Experimenta. Experimenta o escondidinho. Eu tô vendendo escondidinho fitness. Eu faço de acordo com a sua dieta. Eu fui a primeira no mercado. Hoje, todo mundo que tem a dieta, que vende, copia. Eu sou criadora das coisas que eu faço. Eu criei, eu não copiei. É por isso que você faz sucesso. Graças a Deus. Por isso que você vai estar sempre num passo à frente. E hoje, tem muita gente que tá fora de várias cidades que mandam mensagem pra mim, se inspirando no meu negócio pra abrir o seu. Nossa, agora vamos lá que eu quero provar, né? Vamos ver se... Não, faz a sua. Ah, não. Vamos dividir essa. Vai. Se eu não vou ser guloso, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Não, vamos experimentar. Vamos, vamos. Eu também quero. Ah, meu, não é só por fio. Ficou muito bom. Não, é legal o equilíbrio que você encontrou em tudo. Tipo, não tá salgado, tá perfeito. Não tá sem gosto. Não tá sem gosto, tá cremoso. E olha que nem você colocou. Você colocou uma salsinha, uma cebolinha... Só melhora. Só melhora. Só melhora. Mas muito gostoso. Gente, sensacional. E o que te motiva a continuar? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais, que eu, que me motiva. Cada um tem o seu combustível. Vai falando. O meu foi a raiva. Eu senti muita raiva por muitos anos. Porque eu fui muito desacreditada. Eu fui muito humilhada. Porque a droga, antes de te matar, ela te humilha. Então, as pessoas... Eu ouvia, quando eu era gerente, pessoas conversando, as minhas funcionárias. Ah, ela é um caso perdido. Ela é um lixo. Ela é um verme. Ela nunca vai parar. Ela é uma nóia. Então, eu fui acumulando tudo isso que eu ouvi. E por muito tempo eu acreditei que eu era essa pessoa. E... Me alimentei desse combustível. E hoje eu trago o resultado. Foi isso que me motivou. Parabéns pela sua história. Muito obrigado. Parabéns pelo seu pratinho. E eu quero saber só o seguinte. Por quanto que as pessoas poderiam vender isso? Então, isso vai depender do peso. Mas aquele... Falando de 300, né? O patinho pode vender a 12 reais. E o frango vender a 10. Tá vendo só? Então, Ruiva, parabéns. Sensacional. Não tinha como a gente começar esse quadro melhor. Ficou perfeito. Vem cá. Muito obrigada, viu? Você merece todo o sucesso do mundo. Adorei gravar com vocês. Obrigadão. Ainda mais falando da minha história, que é uma coisa que eu gosto de falar. E eu te convido ir lá em casa, qualquer hora, pra gente cozinhar lá pro Instagram, pro Facebook. Com certeza. Se vocês quiserem mais Ruiva aqui com receita, comenta aqui embaixo também. Obrigada, galera. Valeu, obrigado pelo mês. Parabéns pela sua lição de vida aí. Muito obrigada, Alex. Tchau. Tchau. Tchau.